Alô, alô, o vídeo de hoje eu vou vos mostrar um bocadinho da minha experiência no karting que foi com os meus amigos que estão na fotografia neste momento e foi uma das melhores experiências tanto para mim quanto para eles, acredito que eu estava a querer isto desde os meus 16 anos aí nessa foto parece que se vêem as cuecas, mas não, eu estava de calções porque eu pensava que ia vestir um fato macaco, mas afinal não e eu vou vos mostrar um pouco de eu andar, eu espero realmente que vocês gostem não é nada de mais, se quiserem ver só um bocadinho e depois descansarem também, não há problema Esses dois aí que vão juntos, sou eu e a Inês, na segunda volta unhamos juntas para aparecer na câmara Eu deixei a minha máquina filmada no muro do cartódromo porque quando eu ia pôr a GoPro no peito e ia começar a filmar antes mesmo de entrar no kart não resultou muito bem porque a câmara não tinha bateria ali, não tinha me dito que sim, mas pronto, aconteceu e então só pude recordar a si e algumas fotografias é isso que temos Nós fizemos duas vezes, eu pedi para parar no top de 10 minutos Nós fizemos 20 e um dos meus melhores tempos foi 1.09 segundos e eu estava a dar milhões, não sei como é que não me tirei para fora da pista, não caí na verdade eu me tirei para fora da pista, mas foi só ali ao resto mas não foi mesmo para a relva que fui eu a passar com o Fabio atrás de mim e houve outra vez que eu bati na Maria porque o Fabio estava parado que tinha batido a Maria ia lhe passar ao lado, mas como ia de muito devagar eu não tive tempo de travar e bati mesmo na Maria, como se fosse um carrinho de choque Antes também havia profissionais, aquele vermelho e aquele azul que notava-se mesmo a diferença, outra vez eu ao passar notava-se mesmo a diferença da velocidade daqueles carros que eram os nossos os nossos dariam aí um 100 no máximo, talvez e a velocidade com que eles passavam era impressionante foi mesmo uma das minhas melhores experiências, eu adorei completamente recomendo ao experimentarem pelo menos uma vez porque é uma sensação livre que não sei, acho que nunca tinha tido uma sensação de tanta adrenalina claro que aposto que outros desportes também tragam mais adrenalina que este mas para comentário, para quem tem algum desejo, este é bem no chão eu vi uma parte onde eu ainda abri os braços, mas que não aparece na câmara eu lá fui eu mais uma vez portanto, só aparece este bocadinho da pista e é isso que eu vos tenho para mostrar eu espero realmente que vocês tenham gostado e se gostaram deixem o vosso like subscrevam aqui em baixo eu prometo que para a próxima vez fizer isto eu leve a minha roupa com bateria Tchau Tchau